Salve os imigrantes que aqui chegaram Trazendo paz e amor Este chão destravaram Com as bênçãos do Senhor Salve, salve, cidade amiga Eu sou o povo varonil Com calço, terra paulista Por um olho para o Brasil Salve, salve, cidade amiga Eu sou o povo varonil Com calço, terra paulista Por um olho para o Brasil Um passado de lutas e glórias O teu nome enobrece Teu lugar conquistaste na história E o teu povo enaltece Salve, salve, cidade amiga Eu sou o povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Salve, salve, cidade amiga Eu sou o povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil E graças a sua gente Incessante em seu lado Salve, salve, cidade amiga Eu sou o povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Salve, salve, cidade amiga Eu sou o povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Orgulho para o Brasil